E para você que tem um W27 Max e está bem frustrado com o aplicativo M-Activ Pro eu vou apresentar para vocês aqui um aplicativo alternativo que na minha opinião ele é melhor muitas pessoas estão relatando que o aplicativo M-Activ Pro não tem uma boa conexão você não consegue ler o conteúdo das mensagens e algumas pessoas também estão relatando que está com dificuldade em personalizar a tela inicial com uma imagem ou uma foto da galeria então nesse aplicativo alternativo, além de você conseguir ler o conteúdo das mensagens que chegam no seu smartwatch você também não vai ter dificuldade em baixar temas de watch faces ou personalizar a tela inicial com uma imagem assim como eu fiz no meu relógio se você quiser adquirir o W27 Max nessa versão original eu vou deixar aqui na descrição o link de compra da mesma loja que eu adquiri mas vamos lá para o que interessa que é a configuração desse relógio bom, se você tem o M-Activ Pro instalado eu recomendo que você venha e desinstale esse aplicativo certo? para ele não dar conflito com outro aplicativo que a gente vai fazer a conexão é um aplicativo bem conhecido eu já trouxe vários modelos de smartwatches que conectam com esse aplicativo e o aplicativo que eu estou me referindo é o Fit Cloud Pro ele está disponível tanto para Android quanto para iOS a gente vai ver se de fato a conexão é melhor do que com o M-Activ Pro depois que você fizer o download do aplicativo Fit Cloud Pro você vai vir aqui no Bluetooth, liga o Bluetooth e liga a localização a princípio não vamos realizar uma conexão de forma direta só liga o Bluetooth e liga a localização feito isso, a gente vai vir aqui no aplicativo Fit Cloud Pro clica aqui em concordar você pode criar um registro aqui no aplicativo e depois iniciar a sessão com o registro que você criou ou você pode entrar no aplicativo sem utilizar nenhuma conta é isso que eu vou fazer nessa demonstração é necessário que você preencha aqui com algumas informações eu vou colocar algumas informações aleatórias certo? só para poder prosseguir aqui com a configuração você pode também colocar uma foto essa foto é do perfil do aplicativo e não é a foto aqui da tela inicial do relógio eu vou mostrar como fazer esse download, essa personalização clica aqui em próximo clica aqui em salvar lembrando que eu estou colocando alguns dados aleatórios clica aqui em pesquisar permite como a gente já ativou Bluetooth e localização ó, apareceu aqui o WhatsApp a gente vai clicar aqui em conectar depois que ele sincronizar, pessoal data e horas serão ajustadas de forma automática então o que for aparecendo aqui você vai clicando em permitir certo? executar em segundo plano aqui você pode ir para a configuração aqui está como definido certo? aqui são as permissões do aplicativo em segundo plano configurações permitir e aqui você não precisa mudar nada isso daqui são alguns ajustes para o aplicativo funcionar em segundo plano nessa primeira guia são algumas informações das suas atividades físicas monitoramento de sono é uma guia de relatórios depois aqui nessa última guia é toda a parte de perfil pessoal você vai preencher com algumas informações e aqui em dispositivo é onde a gente fez a conexão está vendo? apareceu que ele está conectado então ele estabiliza muito bem a conexão temos aqui nessa primeira guia a opção de carteira você pode inserir alguns QR Codes pode ser QR Codes para uma pessoa realizar um pagamento QR Code de rede social e aqui em cartão de visita a gente tem os QR Codes próprios de redes sociais para a pessoa digitalizar com o aparelho celular aqui na tela do relógio e te adicionar em uma rede social através do QR Code temos aqui alarmes você pode configurar através do aplicativo lembrete de sedentarismo lembrete de beber água aqui a gente tem biblioteca de mostradores aqui a gente tem vários temas de watch faces você espera um pouquinho para que essas watch faces carreguem está vendo? ela vai carregando aos poucos nessa primeira guia você consegue personalizar a tela inicial com imagem ou foto da galeria primeiro você pode posicionar o relógio você vem aqui em fundo clica nesse sinalzinho de mais e aí você pode tirar uma foto ou selecionar uma foto da galeria eu vou vir aqui selecionar essa foto depois você clica aqui em salvar cópia definir como mostrador do relógio clica para permitir a câmera bom, aquele arquivo estava muito grande eu precisei selecionar uma outra foto bom, aqui ele começou a sincronizar a imagem a gente tem que aguardar um pouquinho até chegar em 100% chegou em 100% a imagem vai aparecer aqui na tela do relógio e o problema dessa sincronização da imagem nesse aplicativo foi resolvido certo? a gente pode voltar aqui não carregou ainda todos os temas de watch faces a gente volta mais uma vez continuando com os ajustes aqui a gente tem opção de mudar a cor do relógio tá vendo? você clica aqui em cima você tem algumas opções dependendo da imagem a cor do relógio ela vai ficar apagada certo? eu vou colocar aqui branco relógio branco e aí olha só automaticamente ele muda notificações climáticas é para você permitir informações da previsão do tempo você pode deixar ativado aqui é o sensor que acende a tela quando você levanta o pulso também deixa ativado monitoramento dos batimentos cardíacos de tempos em tempos eu recomendo que você também deixe desativado até por uma questão de autonomia de bateria aqui é para você poder encontrar o relógio certo? é até uma forma de você verificar se ele está conectado ou não aqui é para você selecionar se você usa o relógio na mão no braço esquerdo ou no braço direito formato de 12 e 24 horas contatos frequentes você consegue favoritar contatos da agenda do seu aparelho celular para o relógio acesso remoto a câmera versão do dispositivo e restaurar as definições de fábrica por último a gente tem a opção de desconectar temos aqui o notificador remoto também a gente precisa vir aqui e ativar todos os lembretes clica aqui em confirmar e você vai ser redirecionado para acesso a notificações habilita aqui o FitCloud Pro e permite a gente tem a vantagem desse aplicativo de ler o conteúdo das mensagens porém a gente tem a desvantagem de não ter todas as opções de tudo que você tem instalado no seu aparelho de celular aqui você tem uma lista com as principais tem o WhatsApp tem o Instagram tem o Facebook mas é uma lista limitada porém você quando receber uma notificação você vai conseguir ler o conteúdo dessa mensagem então aqui o relógio ele já está todo configurado para notificações data e hora foi ajustada mas se você vir aqui no teclado e tentar realizar uma chamada ele vai aparecer que está desconectado e agora a gente vai ter que fazer a segunda conexão que é a conexão para as chamadas primeiro você vem aqui no relógio liga o Bluetooth das chamadas depois você vem aqui pode minimizar o aplicativo vem aqui no Bluetooth e agora a gente vai fazer uma conexão de forma direta clica em parear novo dispositivo apareceu aqui o WhatsApp você pode clicar aqui em cima pode selecionar essa caixinha aqui para permitir o acesso aos contatos e clica aqui em parear aqui ele apareceu que está conectado a gente clica nessa engrenagem para verificar as permissões permissão de chamadas áudio e mídia e compartilhamento de contatos pode clicar aqui em ok e agora a gente vai fazer o teste vamos entrar aqui novamente no teclado das chamadas buscar um número aleatório clico aqui e a segunda conexão que é a conexão para as chamadas foi realizada com sucesso e se você gostou desse vídeo não esquece de deixar o seu like eu quero que você deixe aqui nos comentários se você já testou a conexão do W27 Max com o aplicativo M-Active Pro o que você achou da conexão com aquele aplicativo o que você achou dessa conexão com o Fit Cloud Pro caso você queira adquirir o W27 Max nessa versão original o link de compra vai estar aqui na descrição é a mesma loja que eu comprei o vendedor é qualificado o produto está chegando bem rápido e dá para você parcelar em várias vezes no cartão e é isso eu vou ficando por aqui e não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal e até a próxima e até a próxima e até a próxima